Mateuzinhos e Mateuzinhas, sou eu de novo, seu querido... E hoje a gente vai jogar mais um jogo de MMX e o Destiny 2 Aquela versão quase beta, né? E gente, essa é a continuação do vídeo anterior que eu postei, né? Então, agora estamos na fase 39, gente, isso mesmo 39 tropical, pôr do sol, né? Vamos lá, passado lá, porque ele é o Mico O Mico, o que é isso? E de novo, cadeira level 33 Eu só passei do Mico, e aqui não tinha lasura Se novo, é brincadeira Passada a Cynthia Hunt Que ela é o anfíbio Que isso? A Cynthia Hunt é o anfíbio, gente, que isso? Não faz sentido a Cynthia Hunt ser o anfíbio E vamos em Jof Oof É brincadeira Isso aí Ele abre Ele coleguinha Ele coleguinha Ele coleguinha Ele coleguinha Sim, ouve-se Ele coleguinha Ele coleguinha Pote O tubo O tubo tem fim É brincadeira Claro Você não pode ser muito longo Tudo tem que ter um final Tudo tem que ter um final Não pode ter um Um fim Menos o nosso mundo Então É o cinto De novo Ovo Aqui não tinha estrada de terra É brincadeira Não tinha estrada da terra Da lama, né? Da lama Salama Salama Não é salame não, hein? Não é salame não Nossa É brincadeira Isso aí Ih, virar Bu Não E de novo É brincadeira Eu não quero De novo Eita Assim não vale Eita Bebo Agora Agora Eu vou esperar Vai nesse lançador De energia Energia Olha Vocês viram? Não Eu Vou desistir Mas eu vou Conchegar Os Vocês viram? Ah Isso Ih Isso Isso Não É o Pen Última Agora é a última E se eu não Conchegir Opa 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 É brincadeira Isso aí Ih, virar Vim Ipirapi Pipi 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 Pronto Eu Consegui Não Pode E eu Passei Tá Sim Tá Sim Tá Vou Passe Vou Passe Múnica Agora Bem gente Agora estão na fase 40 Tropical Pô Do Sol E gente Como vocês perceberam O cenário Em vez de estar Tropical Antigamente Tropical Normal né Virou Tropical De noite Gente E o cenário Como eu já estou vendo É diferente Do que o atual O atual Era muito Mais antigo E É Isso aqui É simplesmente O nível 37 Só que Diferente É Simplesmente Nível 37 Só que Diferente Simplesmente Simplesmente Opa Isso Tinha que Esperar Aqui De uma Ponte Uma Ponte Ponte Babu Brincadeira Quais são Os oponentes Não tem Oponente É brincadeira Não tem Oponente Vamos passar Eu mesmo Que eu sou O bug O bug Vamos lá Com o bug O pouquinho Brincadeira Esse pouquinho Pouquinho Pote Bugão Bugão Cadê Esse bugão Bangão É Gente Esse aqui É a fase 40 Gente É a fase 40 Só que Com alguma Tificas Tificas Opa Isso Não tinha Outras partes Que tinha No nível 37 Gente Não tinha Não tinha Algumas partes Falei Algumas E não Todas As partes Falei Algumas Porque estão Incluindo Outras Finalizar Aqui É Brincadeira Para vocês Saberam Saberam Então Gente Vamos Para a Próxima Fase Bem Gente Eu pulei Para a Fase 41 E essa Aqui Era para Ser A fase 42 Só que Mudou Para a Fase 1 Gente Esquisito Né É porque Deixa eu Explicar Isto aqui Foi O Jogo Falou Está Significando Que para o Jogo É um Nível Desconhecido Não existe Então Não existe Esse Nível No No Jogo Entendeu Aí Voltamos Para o Nível 1 Todo Tipo De Nível Que é Desconhecido Voltamos Para o Nível 1 Entendeu Voltamos Para o Nível 1 Que é O Nível Hopi Kawama Então Gente Os Três Últimos Níveis Eu Não Achei Que Esses Três Últimos Níveis São O Nível 32 Ou Não O Nível 42 Nível 43 E Nível 45 Gente Porque Nível 44 Já vi E Nível 41 Também Então Gente É Isso Se inscrevam No Canal Deixem O Like E Ativem O Sininho Para Todas As Notificações Se Você For No Porque Assim O Youtube Vai Recomendar O Canal Para Outra Pessoa E Cadê E Assim Você Vai Me A Crescer A Crescer Crescer Cadeira De Novo Vamos Lá E De Novo E De Novo De Novo Ovo É Brincar De Vamos Com Monster Passar Eu Mismo Que Eu Sou O Bug O Bug Lá Monster Lá Te Comer Te Comer Eita Brincadeira Brincadeira Ovo Ovo Vamos Vamos De Novo Ovo Opa Isso Isso Vamos lá E De Novo E De Novo De Novo Ovo Vai 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 Um Minuto Um Minuto E Vamos Lá Brincadeira Isso Aí Ibirabibi Tino 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 Oh Cadê Esse Tino Tino Opine Opine Opa 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 Tino Cocô Vocês Estão Vendo Cocô Vendo Não é Vendo É Vendo 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 Vocês Estão Vendo Cocô 3 2 1 Pavo Tino Estou Tentando Empurrar Empurrar Vamos Lá É Brincadeira Isso Isso Então Tchau Galera Vejo Vocês No Próximo Vídeo E Muito Obrigado Por Acompanhar Até Aqui Tino